Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e se você aí é, você aí que não é inscrito, se inscreva e deixe seu like pra estar ajudando na divulgação. É, dizem que isso funciona, mas eu acho que não. E você aí, o que você acha? Isso funciona ou não? Atire o sininho das notificações e se você quiser receber algum feed aqui do meu canal, beleza? Vamos para o vídeo que é o que quase importa aqui agora. Recentemente, vocês viram aí que o Paulo foi embora e a Dai agora vai tomar um rumo diferente na vida dela. Será que ela vai ser menos atacada agora por essas supostas resenhistas que existem aqui no YouTube? Porque dizem que aquilo ali é resenha. Eu não sei, cara. Sério, eu não sei. Mas eu não tô aqui pra falar desse tipo de gente, né? Tô aqui pra falar da Dai. Eu espero que ela seja menos atacada agora, porque sinceramente é de partir o coração as coisas que a gente vê que acontece com ela e os envolvidos do canal dela, né? É muito triste isso, de coração, sério mesmo. Tem pessoas que fazem trabalho excelente, fazem umas coisas excepcionais aqui no YouTube. E tem outras coisas que estão aí só pra cometer crime na internet mesmo, de injúria, né? De injúria, difamação, calúnia, perseguição, tortura psicológica. Tudo isso é crime. Essas pessoas ficam aí na internet, é pra isso mesmo, infelizmente. E querendo ou não, esse tipo de conteúdo gera visualizações e cliques. E essas pessoas estão um pouco se fudendo, o que vai acontecer. A única coisa que elas querem é likes e views, mais nada. Elas não estão nem aí se você está bem financeiramente. Elas não estão nem aí se você está bem psicologicamente. A única coisa que elas querem é visualizações e ganhar merreca, né? Por que isso é merreca? Se você ganhasse aí tipo 50 mil visualizações por vídeo, tudo bem, aí valeria a pena. Mas será mesmo que tudo isso vale a pena pra ganhar mixaria? Deixa nos comentários aqui, galera. Eu quero saber se visualizações é mais importante do que caráter ou moral. Beleza, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Um abraço do Léo e Sane Sagaz. Valeu, falou e até mais. Qual rain? Olha, vamos fazer isso. Tia Tios